Fala galera! Conexão! A gente vai falar sobre conexão. O que é que gera conexão, Gabriel? Qual é a importância da conexão? Você já sentiu um pouco as pessoas distantes de você em alguns palestros? Com aquele currículo de repente invejável, cheio de, sei lá, Harvard Meet, o cara já fez pós-graduação, doutorado, mestrado, cursos, especializações com os melhores, mais tops. Isso causa uma certa distância com o público. O seu público, digamos assim, se sente distante de você, dependendo da forma como você age, da forma como você se veste, da forma como você fala. A conexão é importante porque tudo que você falar sem conexão, de uma maneira em que a mente do teu ouvinte, da tua audiência esteja desassociada daquele ambiente, aquele ambiente que ele está se torna desinteressante porque você se mostrou muito mal do que ele de repente, ou então desconexo, você literalmente desconexo dele, ele não vai prestar atenção nas suas palavras, por mais, por melhor que você seja. A grande chave para as palestras, para as aulas, para as entrevistas de emprego, para as conversas, que realmente gera impacto, a grande chave, o grande segredo é a conexão. Todo ser humano, nós somos seres que lidam com emoções. Nós somos seres emocionais, nós nos relacionamos com as outras pessoas e esperamos dela a reciprocidade. E a reciprocidade geralmente vem a partir de iniciativas que vão gerar conexão. E eu queria te encorajar a pensar nas suas empresas de emprego, na sua prestação, com a sua equipe do trabalho, com, sei lá, dentro do seu chefe, uma reunião com ele, ou então uma reunião com amigos da família, com amigos da faculdade, do trabalho, o que for. Pense dessa forma. Primeira dica que eu queria te dar, prática, é seja pessoal, seja sempre pessoal, próximo às pessoas, mantenha sempre um contato com elas, meio que sim nas testes, mas você não gosta muito de toque. Alguns toques são importantes porque eles alarmam no organismo do homem, do ser humano, na verdade, do homem e da mulher, alarmam sensos de alerta. Ou seja, existem alguns tipos de toques, por exemplo, quando você lida com uma conversa mais pessoal, já literalmente mais pessoal, e você pega esses três dedos da mão aqui, o indicador, enfim, o do médico no seu nome e o da aliança, você pega esses três dedos e toca na palma da mão, na mão, ou no dorso da mão, ou no ombro da pessoa que você está se relacionando, da pessoa que você está comunicando, você liga uma start nela como se fosse botões que estão presentes no corpo de todo ser humano, você liga uma start nela para que ela preste mais atenção e se conecte com você, para que ela preste mais atenção naquele momento que você está falando. Então são técnicas até de persuasão, veja que coisa interessante. Seja vulnerável, se mostre vulnerável diante de uma palestra, diante de uma aula, diante de uma apresentação, diante da sua equipe, se mostre vulnerável para aquela pessoa que você quer atingir. Que forma eu estou falando vulnerável? Se mostre humano. Você precisa ser você. No interesse de emprego, você precisa ser você mesmo, claro. Você, na sua melhor performance. Você, no seu melhor estado mental de confiança. Você, na sua melhor versão. Você vai mostrar ali que é um grande negócio contratar você para aquele processo seletivo. Para isso, você precisa mostrar conexão. E não o bam, bam, eu não sou o melhor de todos, eu sou independente. Ah, não, eu não preciso nem mais aprender, porque olha a minha experiência. Não, as pessoas gostam de vulnerabilidade, de perceber que você é humano e próximo a elas. Isso faz muito sentido em uma palestra. Imagine realmente aquele cara com currículo invejável, que está ali falando, parece nem um ser humano, parece que é um cara do além, alienígena, que nunca tocou na terra, não pisa nem no chão. Ele flutua, ele flutua, ele tem cheio de dinheiro, enfim. Esse cara não tem conexão com o público, ele pode ser até admirado. Mas o público não vai acreditar que pode chegar no mesmo nível que ele. Geralmente isso não acontece. E gera desconexão. Segunda dica, seja vulnerável. Terceira dica, mantenha sempre o contato no... Tchau.